É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem Eu fiquei maluco e ela é preparada, agora ela tá ligada Que a tropa do Jajá na cama empurra com raiva, agora ela tá ligada Que o Wesley Gonzaga na cama empurra com raiva, essa é a tropa Foi antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou gamada Porque eu dei numa botada, botada com sentada Me bate, vale, solto na pista, de lote, tá tu na cara Muito cuidado, felinas, bondido, come, come, garra Até o Neymar ficou de cara, quando viu o Rikio Gonzaga De papo e seus contadinhos é pau, nas verificadas Que o Wesley Gonzaga na cama empurra com raiva, agora ela tá ligada Biô Menorzinho, doido no pradim Doido pra tacar na tcheca aqui no bairro do Campim Biô Menorzinho, tô de Glock e de Radim Doido pra tacar na tcheca aqui no bairro do Campim É o DJ Wesley Gonzaga, quem a fã aplaude, e quem odeia, assiste Camarote É o DJ Wesley Gonzaga, quem a fã aplaude e quem odeia, assiste Camarote O Wesley Gonzaga, é o nome do homem Eu fiquei maluco e ela é preparada, agora ela tá ligada Que a tropa do Jajá na cama empurra com raiva, agora ela tá ligada Que o Wesley Gonzaga na cama empurra com raiva, essa é a tropa Foi antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou gamada, porque eu dei uma botada, botada concentrada Se bote, vale, solto na pista, de lote, tá tu na cama Muito cuidado, felinas, bondido, come, come, gata Até o Neymar ficou de cara, quando viu o Rikio Gonzaga De papinho, seus coitadinhos, é pau, nas verificadas Pau, nas verificadas Pau, nas verificadas Pau, nas verificadas